A polícia já está investigando um assassinato registrado ontem na zona norte de Londrina. O crime aconteceu logo pela manhã. Nós estivemos procurando autoridades policiais para levantarmos mais informações sobre a vida pregressa desse rapaz que foi executado em frente à casa onde morava. O que chamou a atenção é que ele tinha chegado de viagem há poucas horas e foi executado praticamente na frente da família. Na calçada da residência, as marcas da violência. O sangue da vítima ficou espalhado para todos os lados. A vítima estava em frente à residência quando foi abordada pelos assassinos. Os rapazes efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o Carlos Henrique Ribeiro Firmino, de 28 anos de idade. Tiros que acertaram partes vitais. Apesar de todo o trabalho da equipe médica do SAMU e pessoal do Corpo de Bombeiros, o rapaz não suportou os ferimentos e morreu minutos depois. A família do jovem, bastante abalada, não quis gravar entrevista. Nem para a polícia eles souberam falar os motivos do crime. Muitas vezes pode ser por medo de qualquer tipo de represália. Visto que foi uma situação bastante diferenciada. Segundo populares, disseram que o rapaz estava conversando com o terceiro quando um motoqueiro se aproximou com um capacete preto, efetuando diversos disparos contra o rapaz. Durante as primeiras investigações, a polícia descobriu que o Carlos Henrique já tinha antecedentes criminais. O rapaz tinha acabado de chegar de viagem quando foi executado a tiros. Pelo que nós pudemos levantar, é uma pessoa que possui indicativos, mas esses indicativos de forma específica não sabemos também repassar, né? Mas o indicativo já prova que ele é uma pessoa conhecida em meio policial e repassamos as maiores informações aí também à polícia civil, onde provavelmente vai instaurar um inquérito policial para poder averiguar aí a causa da morte. A casa possui várias câmeras de segurança, mas no momento do assassinato, os equipamentos não estavam funcionando. A polícia está colhendo informações para desvendar o homicídio. Uma situação extrema onde o agressor, o assassino, vamos dizer assim, pelo desdobramento da situação, chegou efetuando disparos de arma de fogo sem muita conversa, né? Isso aí prova que realmente ele foi com o intuito de executar o rapaz e conseguiu aí lograr êxito aí em sua ação. O assassino chegou lá e só perguntando, cadê os pneus? Você que falou essa frase, cadê os pneus? Já foram metendo bala. Por quê? Ninguém sabe ainda, tá? Mas a polícia civil está investigando. E aí E aí